Boa noite galera, então aqui vai só o exemplo do nosso código funcionando, vou rodar aqui minha aplicação, minimizar o Visual Studio, opa, aplicação errada, não é essa mesmo, é, ok, nosso site aqui, vou atualizar aqui, só para conferir, nosso pool de aplicativos, confere, http, e aqui ó, nós podemos ver que também, ele deixou, ou seja, está tudo correto aqui o nosso, nosso list de websites, então vamos adicionar aqui, primeiro site, não importa, eu vou usar 9000, e aqui no caminho, né, eu vou criar na propriedade de trabalho, primeiro site, ok, beleza, então eu vou clicar em salvar aqui, eu vou clicar em, eu não vou nem atualizar agora aqui não, vou atualizar logo aqui, ok, então está aqui o nosso primeiro site, e aqui, primeiro site, beleza, é, só para fazer ele rodar, eu vou editar as permissões aqui, e, e aí, permitia o usuário, e esse aqui, ao dado, ok, ok, ok,免itir tudo, aplicar, ok, beleza, é, beleza, mas nosso primeiro site não tem nenhuma aplicação, né, então vamos fazer o deploy de um aplicação aqui aqui rapidamente, vou clicar em Publish, vou só mostrar ela aqui para você, só aparecendo aqui na tela dizendo que funcionou, então vou dar um Browser aqui, Primeiro Upsite, OK, Next, tá certo, peraí, porque não vai estar errado, Marca Application, Publish, localhost, teste webforms, teste no caso, aliás, teste não, tem que ser primeiro site, ok, fechar, webforms, localhost, teste, ela está publicando aqui, publicado com sucesso, vou minimizar, vou rodar o meu programa aqui novamente, ok, primeiro site, está aqui o webforms, vamos conferir aqui no IES, no gerenciador dele, vamos lá, sites, primeiro site, webforms, e vamos rodar, ok, então está aí funcionando perfeitamente, aqui estou mostrando o default, então está aí, nosso gerenciador de IES automático aí, valeu galera, até mais! Tchau! Tchau!